Tudo na vida precisamos de pessoas. Fui para um lugar, me isolei na natureza, fiquei sozinho, acampei sozinho, curti a natureza sozinho. E percebi uma coisa, a gente para ser feliz precisamos de pessoas. Porque sozinho não dá graça você viver tudo sozinho. Felicidade, tem que compartilhar. Ou que seja uma brincadeira, ou uma aposta idiota que no qual você tem que ficar bebendo água. Ou até mesmo quando você volta a ser criança, de um jeito bem divertido. Porque tudo é fase, tudo passa. E essas fases passando, pode ter certeza, não volta mais. Então sorria, sorria bastante. Conta suas histórias. Porque compartilhando, você fará outras pessoas felizes também. Música 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 Compartilhem suas felicidades. Ah, e também tem o Instagram. E tamo junto. É nóis. Música 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 Música